O que você acha que foi o cara que teve mais mulher no mundo? Sei lá, deve ter sido a porra de um sultão. Não, sultão não vale. Um sheik. Não, árabe não vale. Esse cara pode ter várias mulheres por lei, então não conta. Casa nova, Dom Juan. Folclore. Elvis Presley. Elvis Presley. Lamento muito pelo seu amigo. Vocês formavam uma bela dupla. Porra é essa que tá acontecendo aqui? Eu estava ansioso pra conhecer você. Rapaz, eu sempre confundo vocês dois. Você deve ser o Marlon Brando. Não, eu sou o James Dean. Quer dizer, é só James. Você gosta de música? Gosto. Mas só tem uma coisa que eu gosto mais do que música. Que é saber o que tá acontecendo. Olha, eu posso até estar enganado, mas eu realmente acredito que você não tenha mandado Alain Delon fazer aquela ceninha toda no bar. Apenas pra sentir de perto o cheiro da melação pós-barba, né? Olha, James, é uma pena que o Marlon não esteja aqui, porque há muito tempo eu venho observando o trabalho de vocês. Eu acho primoroso, sabe? Eu gosto quando um trabalho, eu aprecio quando ele é bem executado, seja ele de que tipo for. Chega. Pode falar. Qual que é o serviço? Qual que é o serviço? Transcrição e Legendas Pedro Negri